Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma pasta de brilho com Coca-Cola Pessoal, primeiro nós vamos colocar aqui 600ml de óleo, óleo usado Eu peguei essa receita, pessoal, lá no canal da Vanessa Dias, vocês deixem seus likes para ela Que é ótima essa receita Aqui, só que na receita dela ela colocou 1 litro de óleo, eu estou mudando um pouco, coloquei 600ml E agora, aqui tem 600ml de Coca-Cola É sem gás, pessoal, pode vocês colocar aquelas Coca-Cola que sobra, que vocês não tomaram, que sobrou Eu comprei assim, porque aqui em casa a gente não usa Coca-Cola E eu vi a receita dela, eu achei ótimo E esse aqui é 200ml, esse vidrinho, já deixei destampado para sair o gás também Agora eu vou dar uma mexidinha Agora eu vou colocar 100ml de detergente Esse detergente aqui nós fizemos aqui no canal, o link vai ficar em cima, aqui em cima para vocês verem Mas pode ser o do mercado também, o transparente, tá, pessoal? É melhor que seja o clipe Ele já vai ficar bom, espumando bastante, mas o detergente é para ajudar a espumar ainda mais Agora, pessoal, que a gente já mexeu, a gente vai colocar a soda Aqui tem 150g de soda, minha soda é 80% E mais 150ml de água Já dissolvi a soda aqui Vamos colocando E mexendo Vamos mexendo sem parar Para que ele não dê um pouco de cor, a gente coloca o álcool E vai colocar açúcar Esse não precisa bater com o mixer, pessoal É com a mão mesmo, que é rapidinho, ele já vira Agora vamos colocar já 300ml de álcool O meu álcool é o 96% Ela colocou o etanol, mas eu vou colocar o 96% Porque eu não tenho o etanol Colocando a pouco e mexendo E aí E aí Vamos lá. Pessoal, eu vou colocar também uma xícara de açúcar, uma xícara de chá de açúcar. O meu açúcar é cristal, mas pode ser o refinado. E agora, pessoal, eu vou continuar mexendo aqui. Daí a hora que ele engrossar, eu já volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, como que ele ficou. Depois de mexido bastante. Agora, nós vamos colocar no potinho. O ponto dele já está bom. Se mexer mais, ele vai endurecer aqui. O ponto dele já está bom. Agora, pessoal, tem que aguardar um pouco. Depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Olha, pessoal, como que ficou duas horas depois. A nossa pasta é em gel. Ela ficou um gel mesmo. Ficou ótimo. É assim mesmo que era para ficar. A cor também ficou muito bonita. Ficou igual aquela que a gente compra. Pessoal, foi assim então que ficou a nossa pasta em gel. Depois de cinco dias, daí eu faço o teste. Quando eu estiver fazendo um outro vídeo, daí eu faço o teste no alumínio para vocês verem. Foi isso aí então, pessoal, o resultado. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!